Dependendo da intensidade das bolinhas, é o tanto que você tá bom, não é? É, esse daí é o Respiron. O Respiron é um aparelho de fisioterapia respiratória, pra fortalecer a musculatura inspiratória. Então, na verdade, no Respiron a gente chupa e não sopra. Ah, tá. A intenção dele é puxar, porque é pra fortalecer a musculatura inspiratória. É um exercício fisioterápico, de fisioterapia respiratória. Mas todo mundo tinha que fazer isso? Não, em geral é pros pacientes que têm doença pulmonar, ou que passaram por alguma doença pulmonar aguda, pra reabilitação. Não, eu já tô imaginando que era um exercício que todo mundo tem que fazer, tá ligado? Ah, não, não, é um exercício de fisioterapia. Vai surgir um crossfit desse negócio aí, tá ligado? Sabe aqueles crossfit, os caras... Ah, meu, chupa sete bolinhas, tá ligado? Eu fiquei imaginando um negócio assim, tá ligado? Pô, vou comprar um desse, cara. Não, a menos que você fume, ou tenha algum sistema respiratório, ou tenha alguma doença respiratória, não precisa usar o respirão, não. Ah, então tô de boa, tô sossegado. Tranquilo. A espirometria... Agora a espirometria é outra coisa. É outra coisa. Realmente você sopra, mas é dentro de um aparelho, que chama espirômetro, ligado a um computador e um software. E aí nele a gente mede o tanto de volume que entra e que sai do pulmão e o tanto... E a força que você faz pra fazer aquela expiração forçada, tá? E aí a gente vai medir e vai fazer uma relação entre essas medidas e através disso eu faço diagnósticos. Tem doenças obstrutivas, restritivas, mistas, enfim. É uma ferramenta muito importante pro pneumologista pra fazer diagnóstico. Ah, entendi. E aí você também trabalha, você também faz esses exames. Também faço a espirometria. Ah, sim. Doutora, quem mais te visita, tá ligado? Tipo, quando que eu tenho que procurar um pneumologista? Sempre ou não? Tem a hora certa? Tem o problema certo? Tem. Bem, basicamente quem tem sintoma respiratório, tá? Então o paciente que tem falta de ar, que tosse, que tem dor torácica, que chia o peito. Então é um paciente que precisa de um pneumologista. Quem fuma precisa de um pneumologista. Quem não tem sintomas, mas já tem diagnóstico de doença pulmonar, então é um asmático. Ele tá controladinho, não tá tendo sintomas atuais. Mas ele precisa ir anualmente ao pneumologista. Como um hipertenso, que precisa ir anualmente no cardiologista, num clínico, pra acompanhar aquele que tem uma doença pulmonar já diagnosticada, ele tem que ir pelo menos uma vez ao ano ao pneumologista pra ver se tá tudo bem mesmo. Porque às vezes, mesmo sem sintomas, ele tem... Você já viu alguém...